Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E antes de começar esse vídeo eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário Isso é muito importante para o engajamento dos vídeos, já que a plataforma não gosta muito de canais do gênero E o seu like acaba dando muito engajamento ao vídeo, certo? E se você gosta do canal, também cogite se tornar um apoiador, pelo Seja Membro, pelo Apoia-se ou qualquer outra plataforma que você preferir E vamos para o que importa, bora para o vídeo Pessoal, como vocês viram no próprio título, é obrigatório comunicar a aquisição de munição ao exército? Sim pessoal, infelizmente somos obrigados a fazer tal comunicação ao exército Daniel, mas onde consta isso? Pessoal, a gente está aqui no decreto 9846 de 25 de junho de 2019 Com redação dada pelo decreto 10.629 de 2021 Então, atualizado, certo? A gente precisa do artigo 4º, parágrafo 1º Vamos lá O artigo 4º trata sobre a aquisição de munição e insumos de um modo geral, certo? Se a gente ver aqui no parágrafo 1º, barra A Diz o seguinte Os caçadores e os atiradores comunicarão a aquisição de munições e insumos ao comando do exército no prazo de 72 horas Contado da data da efetivação da compra Que no caso é a emissão da nota fiscal E o endereço do local em que serão armazenados Pessoal, não consta aqui, por exemplo, uma punição para quem não comunica, certo? Mas em o caso de uma futura e possível vistoria Ou mesmo de uma futura e possível regularização Por exemplo, vamos ver o que ele comunicou, o que ele tem Vai te dar dor de cabeça E sim, você pode ser punido por isso Administrativamente Pagar multa, ser punido e tudo mais Então pessoal, façam a comunicação de aquisição de munição e insumos É muito importante Eu já gravei vídeo mostrando como funciona na 2ª região militar Que é por e-mail Já mostrei na 1ª região militar Que é um documento que você assina e entrega pessoalmente no batalhão Quarta região militar Que é via Tipo uma enquete do Google Docs E entre outras, né? Então conforme a gente vai pegando essas informações A gente vai passando para vocês Infelizmente É uma coisa que a gente é obrigado, certo? Pessoal, ah, mas a loja disse que comunica Eles comunicam como lojista ou como cliente Porque aqui, ó Está dizendo que Os casadores e os atiradores comunicarão Não o lojista comunicará Ele também deve ter uma legislação específica Que obriga ele a comunicar Porém Nós também somos obrigados Então Conforme eu for conseguindo essas informações Que não são tão claras Não são fáceis de encontrar A gente vai repassando para vocês Certo? Mais uma vez Agradeço aí todo mundo que tem acompanhado o canal O vídeo de hoje é bem curto mesmo É só para mostrar isso para vocês E deixar esse alerta Se você for de qualquer região militar E você saiba como funciona o processo Na sua região militar Posta para a gente nos comentários Ou se você não sabe Deixa aí também Que a gente vai correr atrás Já mandei e-mail para praticamente Todas as regiões militares até hoje Poucas me responderam Então A gente está na luta aí Para poder cada vez mais melhorar para vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo